e olá pessoal do youtube olha só meus amigos chegou aqui mais um mais um e-mail para mim eu vou abrir aqui ler com vocês na verdade eu já li olha que interessante isso aqui ó mais um e-mail do aqui ó visto por último você ganhou acesso antecipado ao valeu demais no short nos shorts como eu falei para vocês os shorts no youtube são vídeos feitos com a câmera na vertical ou melhor com o celular em pé né entre aspas é com até um minuto de vídeo o máximo é até um minuto ó visto por último parabéns você ganhou acesso antecipado ao valeu demais nos shorts então aqui está o simbolozinho do shorts pessoal é um s em vermelho com um coraçãozinho na verdade no lugar do coraçãozinho que está verde aqui é o simbolozinho do youtube essa plaquinha vermelhinha ali com um triângulo no meio branco ó você é uma das primeiras pessoas a ter acesso à versão beta do valeu demais nos shorts e com esse recurso você ganha dinheiro interage com seus fãs de uma forma divertida eu ganho dinheiro como é que eu ganho dinheiro roberto e nem eu ganho dinheiro rapaz aqui que tá aqui pessoal vendo aqui o o e-mail comigo quando o espectador compra um valeu demais ou seja se um de vocês aí que estão vendo esse vídeo comprar um valeu demais nos seus shorts o comentário dele aparece colorido e fica em destaque confira essas dicas e alcance resultados incríveis com valeu demais então tá aqui ó um vizinho né um quadradinho ali verde o valeu demais já está disponível com valeu demais como o valeu demais está ativo no seu canal você já pode começar a ganhar dinheiro com esse recurso nos shorts e explique o valeu demais para os seus fãs com a versão beta alguns espectadores já podem comprar o valeu demais nos shorts mas nem todo mundo conhece o recurso nem todo mundo conhece o recurso como eu falo a vocês apresente e ensine a ensine sua comunidade a usar essa novidade ou seja minha comunidade é o canal no youtube retribua o carinho das pessoas que compraram o valeu demais e responda e marque os comentários dos seus apoiadores com corações para mostrar reconhecimento seus fãs adoram isso melhor ainda faça um short especial de agradecimento confira as práticas recomendadas aí valeu equipe do youtube né este e-mail foi útil e central de ajuda opções de e-mail tal 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 google 2022 ali ó sam bruno california é isso pessoal mais um e-mail aí que chegou para mim aí do shorts ou seja eu não estou ganhando dinheiro com shorts né não tem propaganda tal agora se um de vocês por um acaso tanto no shorts quanto no vídeo comum tem um valeu demais tem um valeu que é um coraçãozinho né você tocando ali você pode retribuir com dois cinco dez cinquenta ou cem reais né como eu já vi é o meu como eu já vi em um vídeo deixa eu sair aqui pessoal rapidinho aqui entrar aqui no meu canal para vocês verem como que é a função ó tô aqui enviando aqui dois vídeos vamos supor aqui ó aqui cadê eu deixei aqui um vídeo aqui rapidinho vamos ver aqui não editar vamos ver não editar não eu quero assistir o vídeo toca aqui vener o governador de lula para combater a fome para uma paraíba sem fome ah rapaz então agora ficou legal então tem aqui pessoal essa opção aqui ó valeu ó estão vendo aqui ó coraçãozinho e cifradinho vou baixar aqui só o volume porque o vídeo está alto ó você tocando aqui no valeu vai aparecer ó como eu falei a vocês ó ali o canal visto por último aí o início se você quiser doar alguma coisa aí ó 2 5 10 e 50 achando que tinha 100 ou até 50 reais então você pode comprar e enviar o comentário público acima que também é um bônus vai ser postado em seu nome ó sujeito às diretrizes da comunidade e saiba mais então tem tanto tem aqui né no vídeo shorts de 1 minuto quanto tem nesse outro aqui por exemplo ó ó aqui também ó a mesma coisa ó tocando aqui no valeu vai aparecer a mesma coisa pessoal beleza então esse aí foi um vídeo aí rapidinho aí para vocês espero que vocês tenham gostado o valeu demais está ativo no canal visto por último deixa eu tocar em mais um vídeo aqui para ver se vai aparecer algum comercial peraí não agora não apareceu não deixa eu me ver aqui outro aqui a internet está um pouco ruim deixa eu me ver aqui não esse outro aqui também não é acho que só foi naquele mesmo que apareceu um comercial tem pessoas que dizem ah quanto é que se ganha é em um comercial do youtube isso vai varia muito pessoal isso varia muito depois eu vou fazer um vídeo explicando a vocês quanto que se ganha por comercial é cada comercial cada visualização no youtube para vocês entenderem um pouco melhor valeu forte abraço e fiquem com deus valeu